O Fala Cabo Verde já está de volta. Já foi entregue na Procuradoria-Geral da República de Portugal uma petição contra as declarações de elementos do Chega sobre a morte do cabo-verdiano Odair Muniz. O documento conta com mais de 125 mil assinaturas. De relembrar que o presidente do Chega, André Ventura, pediu que o agente que disparou contra Odair Muniz fosse condecorado, enquanto o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, declarou que se a polícia atirasse mais a matar, o país estava em ordem. Diante dessas declarações, um grupo de cidadãos, dentre os quais o músico Dino de Santiago, reuniu na petição para uma queixa-crime, fazendo com que a justiça averigue a gravidade dessas declarações, conforme afirmou o jurista Miguel Prata Roque. Bom, essencialmente o que nós pretendemos é que a justiça averigue a gravidade destas mesmas declarações. Para nós, o essencial perigo destas declarações é esta circunstância de estar a haver aqui um incentivo, por um lado, à desobediência das forças policiais. Não é aceitável que ninguém, muito menos um deputado da Assembleia da República, possa dizer às forças policiais que não devem ter medo de disparar a matar. Isto é absolutamente inaceitável num Estado de direito democrático. Por outro lado, o elogio a determinadas práticas é manifestamente um elogio e uma apologia de prática de crime. E isso é também punido pela legislação portuguesa. André Ventura assegurou que muitas dessas assinaturas são falsas. Questionado sobre essas alegações, Miguel Prata Roque respondeu o seguinte. Não tenho nada a dizer sobre isso. Não tenho nada a dizer sobre isso, até porque teria que refletir sobre quem foram as pessoas que se dirigiram a esse mesmo sítio eletrónico falsificando assinaturas. Isso sim, constitui um crime de falsificação de documento e de falsificação de assinatura. E, portanto, obviamente que nós poderíamos apresentar queixa ao Ministério Público por esses dois crimes e a Polícia Judiciária teria condições de, através da identificação dos IPs, saber quem são as pessoas que se dedicaram a essa mesma tarefa. Mas isso, para mim, é relativamente menor. O que importa é que nós estivemos aqui a dar voz a pessoas que geralmente não são ouvidas. Nós estamos a conquistar espaço público para pessoas que não são visíveis. O Ministério Público já abriu um processo para investigar as declarações que André Ventura, Pedro Pinto e Ricardo Reis fizeram sobre a operação policial na cova da Moura e a morte do cabo-verdeano Orair Muniz, investigando-se a existência do crime de incitamento ao ódio.